E ele... Tomou uma surra, né? Bom, vamos agora para a próxima missão, atividade livre. Vamos clicar aqui e vamos para a próxima missão, next mission. Vamos ver o que vai ser. Provavelmente a gente está chegando perto de algum momento interessante aí da história, né? Porque agora a gente vai ver o Jirai e o Naruto de novo. Olha lá. O Orochimaru com certeza não apareceu por acidente. Temos que tomar cuidado, ter cuidado, né? Então é nóis, e... Ih, rapaz. Nessa noite o grupo de Jirai procurou por Tsunade na cidade Tanzaku. Tsunade, finalmente a encontramos. Em resumo, Tsunade. A aldeia quer fazer de você a quinta Hokage. Quinta Hokage? Devido ao que aconteceu ao terceiro Hokage? Foi matado pelo Orochimaru, não foi? Foi o Orochimaru que me disse. Orochimaru também está aqui. Tenho um mau pressentimento. O importante é receber a resposta. Recuso dar a vida pela aldeia. Tratar a própria vida com tão pouco respeito. Isso é coisa de idiota. Se Hokage não tem qualquer valor. Só os idiotas querem ser. O que você disse, idiota? Não me importa que você seja mulher. Vai se arrepender de insultar o Hokage à minha frente. E ela deu um peteleco nele. E ele tomou uma surra, né? Num piscar de olhos, a Tsunade deu uma lição ao maroto. Droga! Se tivesse completado o Hazenga, não perderia pra você. Foi você quem ensinou o Hazenga a espirralho, Jiraiya? Porque ele ensina ninjutsus que ele claramente não é capaz de aprender. Assim não admira que este pirralho ache que se pode tornar Hokage. Você encopraja... Encopraja tá esquisito, né? Encoraja. Você encoraja essas baboseiras. O que eu disse não é baboseira, sou idiota. Me dê três dias e eu vou aprender o Hazenga. Então fazemos uma aposta. Eu lhe dou uma semana. Se você aprender, eu admito que você pode se tornar o Hokage. E dou o meu colar pra você. Não se esqueça do que disse. Eu vou mesmo aprender o Hazenga. Então bora, ó. A gente vai ter uma missãozinha agora, né? Meu Jutsu novo está muito melhor. Venha treinar comigo. Bom, provavelmente a gente vai aprender o Hazenga com o Naruto, né? Vamos lá. Bora lá, Narutinho. Vamos te ajudar aqui, né? Com esse rolê. Bom, aqui parece que só tem uma missão. Vou tentar ir pra esquerda aqui porque tem um dinheirinho ali, né, mano? Bom, eu vou proteger a nossa Hinata. É sempre bom a nossa Hinata estar protegida. Caraca, são três... Nossa, são três ondas de Narutinhos, assim, mano. Vai ser um saco. Beleza. Todos eles foram anulados. Vamos mandar um tubarãozinho ali. Tem um ali atrás que está quase rodando, mas ele não vai rodar, mano. Ele vai acertar o Hazenga. Ah, boa. Nossa, o Kakashi segurou. Bom, vamos mandar aqui. Põe o Jutsu da Areia. Cara, eu vou segurar. Vou segurar. Vamos lá. Tomem todos os danos. Tomem todos os danos. Vamos geral. Vamos geral. Pronto. Saru-so-geki. Boa. Isso. Agora... Ainda agora começou. Vamos. E não vou poupar você, Naruto. Use toda a sua força. Tá. Vamos em cima do Naruto mesmo. Vamos proteger aqui. Vamos em cima do Naruto. Dois Jutsus em cima do Naruto. Caraca, olha isso. Só o Kumbão. Ei, rodou. Já rodou o Naruto já. Mais um clonezinho. Rodou. Fim. Espero que ele não tenha acabado a missão toda. Acabou. Ah, é a vida, né, mano? Às vezes a gente vai fazer uma missão curtinha assim, né, meu? Vamos lá. Combate com o Naruto. Certamente dominarei o Jutsu no tempo apostado com a vovó Tsunade. Vamos embora. NPC da missão Shizune. Vamos lá. Ele me desacordou com um golpe e deve ter ido atrás de Orochimaru. O que vamos fazer? Bom, vamos aceitar a missão aqui. E falar agora com o Jiraiya. Tsunade pôs uma droga na minha bebida. Ainda estou enfraquecido. Nossa, Tsunade. Na moral. Ela fez isso pra meter o pé. Ela deve ter ido atrás de Orochimaru. Vamos atrás dela. Vamos lá então, mano. Bagulho vai ser louco agora, hein, mano? Agora, agora vai ser pitel o bagulho. Vamos lá. Vamos por aqui. Não tem nenhuma missão mais difícil do que o normal aqui por enquanto. Cheio de cabuto nessa desgraça. Vamos que bom. Caraca, eles estão com 12 mil de vida. Estão com bem mais vida que eu. Ainda bem que a gente tem o auxílio do Naruto ali embaixo, né? E a gente tem um escudo bom pra ele também. Ó, o Narutinho ali tomou dano. Ele combou Nakotohimi. Tentaram bater na Renata. A Renata segurou o dano, né? Um peido Nakotohimi e ela roda, mano. Ah, pegou só em um, mano. E valeu a pena. Ah, mas vamos lá, vamos lá. 540 ali de vida. Ih, rapaz. Fez a... Fez a... Ainda bem que não fez o Kakashi dormir, né? A gente pode mandar um jutsuzinho Nakotohimi aqui. Não tem ninguém pra combar, mas a gente já finalizou o lugar. Tem a galera que tá com o Slip aqui, né? Não tá conseguindo usar as habilidades. Bom, já tinha preparado o Tubarão pra se o Gara não derrubasse ele, né, mano? Bom, vamos lá. Vamos descendo por aqui. Eu tô descendo devagarzinho aqui porque na última... É... Na última partida que a gente fez, né? Na última missão que a gente fez. Ah, a gente perdeu bastante dinheiro. Então é bom a gente ficar esperto. Bom, vamos lá, vamos lá. Vai, tira! Vamos com o Kurama ali. Cara, dá pra gente mandar um Tubarão aqui, mais ou menos, né? Não que aqui, né? Porque aí pega nesses três aqui. Vamos lá, vamos lá. Tubarãozinho ali. Vamos lá. Já levamos dois. Terceiro agora. Faltam só mais esses três aqui de baixo. Ahn, a gente pode derrotar esse aqui que tem mais vida com o golpe do Kakashi. Pronto, finalizado. Agora só falta um peito. Isso, pronto, acabou. Só falta um peito pra derrotar aquele ali. Já foi desse jeito mesmo, mano. Não teve nem discussão. Vamos lá, mais uma Kotohime aqui que a gente vai enfrentar. Kotohime. Início de combate, vamos lá. Protegendo a nossa Hinatinha. Com o Kaiten. Beleza, ó. Tamo protegendo ali ela no Kaiten. Juhu, Hoshiken! Oike! Ó, vamos tentar aqui, cara. Eu vou tentar acertar essa Kotohime com o golpe do Tubarão. Bom, pronto, ela já rodou. Esses dois aqui tomaram um daninho bom. Caraca, falta um peidinho pra esse aqui ser... Nossa, mano. A Zenga desse cara de seis vidas? Deve ter sido no de baixo, né? Aquele ali se tropeçasse ia ser derrotado, tá ligado? Mas enfim, vamos seguindo por aqui. Ah, vamos ver se aqui tem nem... Nossa, olha o tanto. Olha o tanto, gente. Se vocês se distraem, mano, vocês não pegam isso aqui, velho. Tá ligado? Eu não sei quanto ao todo que é, mas... Pô, já... Ó, ó, já é uns cinco mil de grana. Quatro mil e quinhentos. Quatro mil e quatrocentos ali, ó. Quatro mil e oitocentos. Pô, mano, já é um dinheirinho bom, né? Vamos lá. Olha o Kabuto ali. Encontrei! Senhora Tsunade! Kabuto! O que você está fazendo aqui? É tão claro que você ainda não entende. Eu sou o ajudante do Urochimaru. Saiam do caminho. Bom, vamos lá. Início de combate. Vamos proteger a nossa Rinata. E, mano, o próximo... Vamos ser três rodadas... Quatro rodadas, né? Não, três rodadas. Vai ser uma rodada com a gente protegendo a Rinata. A segunda rodada a gente vai botar... Transformar no inferno de areia. Terceira rodada a gente vai descer o... Nessa desgraça aqui, mano. E vai levar geral... Nossa, 18 mil de vida. Pelo menos todos os clones vão embora, pelo menos. Certeza disso. E a gente ainda vai poder mandar um... O jutsu da trollagem do cachorro aqui, ó. Olha aí, ó. Ó, flau. Flau. Monte de dano. Bora lá, ó. Lá vem, hein. Sarou, sou Geki a qualquer momento, hein. Caraca, o Tsunade comba sozinho também. Deve ser um personagem que cura muito, velho. Deve ser um ótimo healer. Caraca, dois vão ao mesmo tempo. Porque é tanto bicho no mapa... Que eles vão ao mesmo tempo, velho. Mano, para de bater na minha Rinata. Vocês estão malucos? Ó, beleza. Sarou, sou Geki. Caraca, foi embora tudo. Seis mil de dano em todo mundo, velho. Meu Deus, deu crítico. Naruto, você está bem? Usei demais o chakra. Ainda assim, ganhei a aposta. Você ganhou a aposta. Vou colar assim, ó. Eu vou curar você. Você vai ficar tudo bem. E é nóis, mano. Conseguimos aí. Mais uma missão finalizada. E é nóis. Vamos aí, aqui para a próxima missão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto